Oração para dominar o orgulho da pessoa amada. Faça essa oração pedindo ao arcanjo Kamael para que ele possa te ajudar a dominar o orgulho da pessoa amada. Faça essa oração uma vez ao dia durante sete dias consecutivos e sem interromper. O melhor horário para a realização dessa oração é às sete da manhã ou às sete da noite. Antes de começar a oração, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar essa oração com outras pessoas. Vamos então começar a oração. Ó amado anjo Kamael, venho diante de ti hoje pedir por sua ajuda milagrosa e poderosa, Pois sei que vós sois um ser de luz e que pode me ajudar a quebrar e dominar o orgulho da pessoa que tanto amo. Dai-me forças e o amor suficiente para que possamos permanecer juntos. Que esse amor que tenho por ele, por ela, seja verdadeiramente correspondido. Arcanjo Kamael, te suplico que essa pessoa que eu tanto amo e quero passar o resto dos meus dias Se apaixone por mim completamente e que esse desejo seja recíproco. Que ele, ela, veja meus olhos e pense apenas em mim. Que eu seja a única pessoa capaz de dominar esse orgulho que há em seu coração. Ó anjo Kamael, te suplico com todo o amor que tenho por... Nesse momento você fala o nome da pessoa amada. Deixe seu orgulho, baixe sua guarda diante de mim, para que eu possa chegar em seu coração e seja eu a única pessoa capaz de dominar os seus sentimentos. Que eu domine como eu desejo fazer, e que assim eu possa fazer pelo resto de nossas vidas. Atenda as minhas súplicas, anjo Kamael, para que essa pessoa que amo esteja ao meu lado sempre. Que nada nos separe, que eu possa dominar o seu orgulho e amansar o seu coração. Que seja a minha vontade, a que em todo momento ele, ela, queira cumprir. Te peço, anjo Kamael, que conceda-me esse pedido e que seu coração seja meu. E que deixe esse orgulho de lado, para que suas palavras não sejam diferentes e que seus atos sejam positivos. E com a sua ajuda, nossa relação seja exemplar e admirada por todos. Confio em ti, anjo Kamael, para que cumpra os meus desejos e possa dominar seu orgulho da melhor forma possível. Com a finalidade de encontrar o amor eterno, mostre o caminho do amor sem orgulho. Faça saber que nossa felicidade será definitiva. Se permanecermos unidos, sem deixar que o orgulho atrapalhe o nosso relacionamento. Que assim seja. Amém. Faça essa oração uma vez ao dia, durante sete dias consecutivos. O melhor horário para a realização dessa oração é às sete horas da noite ou às sete horas da manhã. Se você gostou dessa oração, deixe o seu like, comente e compartilhe essa oração com outras pessoas que você possa ajudar. Gratidão e a gente se vê num próximo vídeo. A gente se vê num próximo vídeo.